Quem é esse CIO hoje na Justiça Estadual, onde o dinheiro não é mais o problema principal, mas especialmente saber usar a tecnologia para chegar mais rápido ao cidadão? Então, o CIO que vislumbra, que prospecta até um futuro, um futuro digital, um futuro que passa pela transformação de seus processos de trabalhos internos aqui dos tribunais, é aquele que sabe estar adaptado ao momento com que esteja, que quais seja, sua equipe, que saiba pegar e entender o negócio, o que a alta administração deseja prospectar para o seu futuro, o que entenda qual o melhor serviço que chegue ao alcance para o cidadão. Muitas vezes não é nem tanta tecnologia cara, mas é aquele que sabe que tem de estar com a tecnologia hoje na palma na mão, porque hoje é dito, é conhecido, que todos os lares possuem smartphone, somente 1% da população brasileira hoje que não tem smartphone. Então, esse CIO tem de estar pensando em inovar, em transformar uma cultura digital, uma inserção do cidadão dentro do judiciário nacional. Agora, isso tudo tem os seus grandes desafios, que é lidar com pessoas, lidar com administração de curto prazo, porque dois anos é muito curto, com dificuldades nem tantas financeiras, mas sim de adequação da finança ao produto que deve ser aderente a cada tribunal, a cada tecnologia usada. Hoje já é sabido, a administração sabe, que o negócio do Tribunal de Justiça é feito pela tecnologia. Então, para isso, realmente, canaliza investimento, canaliza segurança, canaliza todo o apoio. Agora, a gente precisa enfrentar algumas dificuldades próprias do serviço público, que é questão mesmo legal de demora de licitação, demora de manutenção de suas equipes. Você falou da demora de licitações, isso é um problema, e se fala muito de compras compartilhadas. A justiça ganha se houver a compra compartilhada? Você ganha mais tempo? Com certeza, isso ganha porque prospecta negócio conjuntamente, tá? E aí a gente consegue até uniformizar, né? Colocar colaboração entre um Estado e outro, dividindo soluções e enfrentamento de problemas idênticos. Sim, existe o ganho, sim. E hoje, qual é a sua maior dor no seu trabalho? A minha maior dor é pessoal. Eu queria que todos eles tivessem mais oportunidades, que a carreira fosse mais competitiva com o mercado privado. Isso eu gostaria, que o mercado privado ganhe na frente. Você está perdendo mão de obra? Estou, sim. Estamos, não só eu, todos nós. E não foi fruto só da pandemia, a pandemia só fez acelerar. Isso já vinha de antes. Porque o profissional de segurança, o profissional de TI, o servidor público de TI, ele não é tratado com o mesmo respeito que um servidor privado? Eu não diria respeito, tá? Não é isso. Porque nós temos grandes colegas valorosos, mas é prospecção de carreira mesmo de trabalho, tá? E ainda mais assim, eu sou de uma região que é menos valorizada ainda, eu sou nordeste. Talvez um colega do sul consiga mais. Então, assim, é uma concorrência desleal com a iniciativa privada pelo próprio formato de trabalho. Os ataques hackers preocupam? Claro, procuram, preocupam muito. E a equipe está cada vez mais dedicada a prover. E investimentos são cada vez mais satisfatórios com relação a isso. Em 2023, por exemplo, o TJ Sergipe foi muito bom para isso.